Dois homens foram assassinados na tarde de hoje no São José. A ordem das execuções teria partido de dentro de uma penitenciária. As informações com a repórter Laila Pereira. Marcela, as vítimas foram identificadas como Herculano da Silva, conhecido como Mama, e Anderson Rodrigues, conhecido como Batata. Segundo a polícia, oito homens armados e encapuzados invadiram a casa onde eles estavam e já chegaram atirando. Herculano levou cerca de cinco tiros no peito e abdômen. Chegou a ser levado para o hospital João Lúcio, mas não resistiu. Ainda segundo a polícia, a mãe de Anderson teria dito que a ordem para as mortes teria partido de dentro da penitenciária e teria sido do narcotraficante José Roberto. Volto com você no estúdio. E um homem foi morto depois de ter o celular e a carteira roubados no Nova Esperança, a zona oeste da capital. Foi no fim da manhã de hoje. Antônio Frank Nascimento Braga, de 43 anos, morreu na calçada. Foi mais uma vítima da violência. Segundo a polícia, a vítima voltava da feira e não reagiu. Mesmo assim, o assaltante atirou depois de levar a carteira e o celular. Segundo testemunhas, o industriário teria escorregado e caído. Depois disso, atiraram contra ele. Mas a polícia ainda investiga se essa versão é verdadeira. Colheu mais algumas informações para receber realmente o que realmente aconteceu. Se ele recebeu o tiro depois de ele ter caído ou se ele caiu no chão e o cidadão veio disparar. A vítima levou um tiro no olho direito. O caso revoltou os moradores da área que denunciam a falta de segurança. Essa área aqui é a área mais assaltada. Das seis da manhã até as sete da noite não tem horário não. Principalmente porque ela fica deserta aqui. Um novo sistema vai facilitar a abertura de empresas no Amazonas. Ele começou a funcionar hoje. A intenção é diminuir a burocracia para facilitar a abertura de empresas aqui no Amazonas. Nós estamos fazendo uma integração desses órgãos através da rede SIM para que todos possam falar uma linguagem única. E isso dá um avanço muito grande. Isso burocratiza o que era burocratizado lá na Juséia. Todo o processo agora pode ser feito pela internet. Com o novo sistema, uma empresa pode ser aberta em um dia e não mais em um mês como era antes. Até o meio do ano, 3.300 novas empresas foram abertas aqui no Amazonas. O que gerou uma receita de mais de 5 milhões aos cofres do governo. Com o novo sistema digitalizado, a ideia é que o número de empresas aumente e também a arrecadação de impostos. Com o seu protocolo gerado, ele imprime o documento, com a chancela eletrônica, ele acessa o CNPJ e mais, e tem a integração para a geração de inscrição municipal, inscrição estadual. A Junta Comercial do Amazonas está integrada a uma rede nacional que simplifica o registro e a legalização de empresa. Por enquanto, isso é feito nesse endereço na internet. O governo já pensa em instalar o sistema em outros órgãos do Estado. Todos os órgãos do governo estadual e do governo municipal, eles estejam todos online. Quando você der entrada num documento pedindo o registro da sua empresa, ao mesmo tempo aquele documento vai correr em todos os órgãos do Estado e do município. O novo sistema digital está interligado à Receita Federal, Cefaz e à Prefeitura de Manaus. E mais uma vez, este ano os preços dos combustíveis sobem. O anúncio foi feito pela Petrobras. A gasolina vai aumentar em 6% e o diesel em 4%. A notícia não agradou a população. Mas o aumento e a reação não poderia ser outra. Revolta e insatisfação. Ninguém está, nem eu, nem ninguém, nem você. Você está satisfeita? Não. Então, todo o povo não está. Isso é um absurdo. Muito grande. É um desfalque até nas economias da gente, né? Uma fila de carros se formou nos postos que ainda estavam com preços baixos. Os motoristas aproveitaram para encher o tanque antes do novo reajuste. Aqui nesse posto que está mais barato, né? Nós estamos pesquisando o posto que vende mais barato. A maioria já esperava o aumento, mas teve gente que foi pega de surpresa. A saída é fazer como sempre, né? Busão, então, cada vez mais saber economizar e saber para onde vai com o veículo todo o tempo. A decisão do reajuste de 6% na gasolina e 4% no diesel foi tomada pela Petrobras por conta das dificuldades financeiras da empresa, que sofreu impactos logo após a disparada do dólar. Os empresários dizem ser inevitável repassar o aumento para o consumidor. Eu acredito que não há como absorver 6%. É um aumento muito grande. Esse aumento também é ruim para a população e é para o dono do posto, porque implica para o posto mais capital de giro, menos vendas e as despesas continuam iguais. O preço do litro da gasolina varia de R$ 3,28 a R$ 3,59. Já o litro do diesel, de R$ 2,95 a R$ 3,05. Com o aumento, a gasolina pode chegar a ser vendida a R$ 3,80. Os preços nas bombas devem ser reajustados assim que os estoques forem renovados. A gente fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. A gente se despede com imagens ao vivo lá do centro da cidade, do entorno da igreja, dos remédios. Agora que são 18 horas e 43 minutos, você vê que o trabalho dos bombeiros continua na área onde pegou fogo. três, quatro prédios, na verdade, foram atingidos. A gente se vê amanhã às 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri